Fala minha rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, é o seguinte, você já pode ver aí no título aí e aqui também ó, aí na frente, que é o seguinte, é, vamos fazer uma missão hoje, certo, o Carlinhos262, pra quem não viu aí mano, comprou esse caminhão aí, recentemente, certo, é o novo caminhão dele, e ele passou uma missão pra gente rapaziada, pra quê? Pra ir lá buscar a nova carretinha dele, certo, a nova carreta que vai ser desse caminhão dele aqui mano ó, desse caminhão dele aqui, e ele passou essa missão pra gente, só que é o seguinte, só que a carreta dele rapaziada, é surpresa mano, vocês já sabem qual que é a carreta dele, qual carreta que vocês acham que ele vai engatar nesse caminhão dele rapaziada? Vamos sair aqui pra fora aqui, comenta aqui mano, deixa aqui nos comentários, qual carreta vocês acham que ele vai engatar aqui mano, aqui nesse caminhão dele, nesse novo caminhão dele, não é esse Sedex aqui não mano, esse Sedex aqui é o vizinho aqui que mora aqui perto de casa, pra quem não sabe eu moro aqui ó, certo, nessa casinha, e mano, é, antes de dar continuidade no vídeo rapaziada, eu peço pra vocês aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, fechou? Demorou? Compartilhar com seus amigos mano, esse vídeo aqui, que vai me ajudar demais, demorou? E, e é o seguinte, pra quem não sabe o Carlinhos comprou um novo caminhão, certo, é, esse caminhão aqui é o novo caminhão dele, é um DAF 530XF, certo, é, um modelo exclusivo aí, 6x2 rapaziada, exatamente mano, o dele é um 6x2, certo, e mano, caminhão lindo de verdade rapaziada, eu fiquei, de verdade mano, eu fiquei de boca aberta na hora que eu vi esse caminhão aqui, e, é lindo demais, mano, vamos mostrar aqui dentro aqui pra vocês aqui, aqui ó, caminhão dele por dentro, certo, vamos funcionar aqui pra vocês ver, originalzinho ó, abriu o vidro aqui, originalzinho, certo, ó, e rapaziada, o caminhão vem com as capas aqui do lado, certo, essa proteção lateral aqui dos lados, só que ele tirou mano, ele tirou só pra ver como é que ficava, certo, e, já já ele coloca de novo, ó, tem beliche, teto, ó, tudo bonitão rapaziada, caminhão perfeito mano, perfeito, perfeito, perfeito mesmo, e, e é o seguinte, ele me deu essa missão mano, pra mim ir lá buscar a nova carretinha dele, fechou? Então, bora comigo rapaziada, eu quero saber mano, se vocês sabem qual carreta ele vai engatar nesse caminhão aqui mano, qual carreta que vocês acham que ele vai engatar nesse caminhão aqui rapaziada, deixa aí nos comentários mano, Eu já sei né mano, eu já sei, é, então eu não vou poder falar aqui agora pra vocês mano, mas qual carreta que vocês acham que ele vai engatar aqui mano, afinal de tudo, afinal de tudo, vocês aí conhecem o Carlinhos 262 né mano, vocês conhecem, então, vocês sabem que ele era dono do sedução lá né mano, que ele acabou rifando e tal, E mano, aquele caminhão dele já era muito bonitinho, certo, e ele puxava caixaria no sedução né mano, que era o Atego, então, eu quero saber se vocês vai adivinhar mano, qual carreta que ele vai engatar nesse caminhão aqui rapaziada, então, vamos lá buscar rapaziada, vamos lá buscar a carreta dele lá, certo, e vamos entrar aqui no bichão aqui, bora que bora hein, então bora rapaziada, essa missão é pra mim, certo, ó, Ó o painelzinho, cê tá doido rapaziada, ó, ele tá com 3 mil, será que isso aqui é a quilometragem dele mano, 3 mil 475, acho que não é não né, sei lá, rapaziada, eu não sei mexer nada nisso daqui não mano, ele só me passou a missão aí, e eu só tô indo fi, cê tá doido, vamos erguer aqui, e rapaziada, como vocês sabem ele é 6x2 né mano, então, Ó, me erguei o eixo né papai, cê tá doido, ó, erguei o eixinho ali, e agora bora rapaziada, vamos ver como é que esse caminhão se comporta, lembrando, é um 530 tá bom, é um 530, será que tem potência? Cê tá doido mano, já percebi aqui que o bichão não tem como não mano, é muito forte rapaziada, é muito forte, é muito forte mesmo, cê tá doido mano, aqui não tem boca não, aqui não vai ter boca não hein, Eu acho que aqui não vai ter boca pra ninguém hein, tá maluco Vamos acelerar Olha Não entra não hein, combosa, tá doida Bichão aqui tem potência hein rapaziada, cê tá maluco mano É muito forte rapaziada Muito forte, muito forte mesmo mano Que caminhão bonito, cê tá doido rapaziada Lembrando mano, deixa o like aí Ajuda nós aí mano, fortalece nós Ajuda aí certo Que o feedback de vocês tá bom demais mano Tá bom demais, cês tão gostando dos vídeos de ETS aí no canal Então Ajuda rapaziada Não custa nada deixar o like, não custa nada compartilhar, comentar, tá ligado Quando eu peço pra vocês comentar Não custa nada Vai cair o dedo mano, é rapidinho, certo Então Eu espero de coração que vocês continuam me apoiando Fechou? Olha o cara pescando Já deu aquela buzinadona Cê tá doido Aí é massa demais, cê Fechar um pouquinho o vidro aqui Deixar do outro lado lá Aí ó, deixar assim Já era Massa demais né rapaziada Cê tá doido mano E rapaziada, deixa aí nos comentários aí também mano É... Se vocês gostou né, do caminhão dele e tal Do novo caminhão Ah não, ali já é pista dupla mano Nossa, eu ia passar aqui, o cara aqui já ia dar merda já A bichão tem potência, dava tempo É que eu não quis passar mesmo A bichão vai que vai hein, cê tá doido mano Ah não, aqui não é pista dupla não mano Eu achei que era pista dupla Nem é Rapaziada, já é nove horas da noite Da noite ó Da manhã Ixi, tá tendo obra aqui ó Rapaz Já estamos chegando ali no... No... No local da... Da... Pra pegar a carreira Na verdade não tá chegando não rapaziada Falta um pouquinho ainda Ixi, ó Logo o posto da rodoviária aqui ó Da PRF Ixi, os homens tá na pista Cê tá doido Tá bem... Nossa, ele passou bem por trás da... Da... Da PRF mano Caramba E rapaziada, o bicho anda hein Ó, só vou dar uma celeira aqui ó Ó 120 já ó Bicho, o carro quebrou ali ó Ele tá doido Rapaziada, anda hein Da Fisão anda hein Rapaz, eu nunca vi um caminhão andar igual esse não Tá maluco mano Anda demais, demais, demais mesmo Pensa no bicho bruto E eu já liguei aquele somzinho né rapaziada Esqueci de avisar vocês mano É... Eu entro dentro do caminhão mano Eu já quero ligar o som Que que vocês acham rapaziada? Vocês querem que eu deixe o som assim mesmo? Dentro do... Do caminhão? Quer que eu ando com o som ligado mesmo ou não? O que que vocês acham? Se vocês quiserem eu tiro as músicas mano Nem coloco nos vídeos Fechou? Mas eu gosto de andar com... Escutando uma musiquinha Pá Vocês tá ligado né mano? Dá aquela distraidinha Uma musiquinha Uma musiquinha Uma musiquinha Essa daqui é as marítimas ó E rapaziada Vocês devem tá se perguntando aí No vídeo anterior nós já... Nós terminou a viagem lá mano Só que não aconteceu nada demais Eu resolvi nem postar pra vocês Certo? Mas a NTG zona lá Bichona é bruta hein? Vocês gostaram? Você tá doido? Bichona no 9 eixo Rapaz do céu Tem que buscar a pezinha lá também Rapaziada Lembra da pezinha? Tem que buscar ela lá também E... Vamos ver no que vai dar aí nos próximos dias aí Vamos... Gravando os conteúdosão pra vocês Olha esse caminhão aqui Não pode acelerar um pouquinho rapaziada Aqui ele já... Estica de uma vez mano Bicho é muito forte mano Tá maluco agora é pista simples Agora... Moio Agora azedou Azedou a marmita Mas é isso Vamos acelerar aqui Que nós tá quase chegando ali no... Na garagem ali Pra pegar a carretinha do homem Bora Ae minha rapaziadinha Tamo chegando aqui Certo? Ixi aqui é logo a polícia militar Mas é o seguinte rapaziada É antes de chegar em Mogi das Cruz aqui mano Tá ligado? As casinhas aí Nossa mano, aqui não pode entrar não mano Entrei no lugar errado Caramba Carretinha tá bem ali, certo? Só que é o seguinte rapaziada Parar aqui na frente aqui Fechou? E é o seguinte Próximo vídeo Vou mostrar a carreta pra vocês Rapaziada, não fiquem bravos comigo não Por favor rapaziada É que o Carninhos pediu pra mim não mostrar ainda a carreta, certo? Então vou mostrar só depois que ele permitir Fechou? Mas é isso mano Já o próximo vídeo aí você já fica ligado Já fica ligado que eu já vou mostrar pra vocês Fechou? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gostaram do caminhão dele também rapaziada Porque mano Eu achei incrível Perfeito mano Dá a visão Certo? O bichão é forte Forte demais Demais mesmo Então Deixa o like aí E não esquece de comentar mano Qual Carreta que vocês acham Que o Carlinhos vai engatar nesse caminhão Deixa aí nos comentários Fechou? E é nóis Até o próximo episódio Fiquem com Deus Tamo junto E tudo de bom Fui! Tchau 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 Tchau